Feliz Natal Maringá FM Feliz Natal Maringá FM Faça uma criança feliz e concorra a uma vez Essa é a promoção de Natal Maringá FM Para participar, leve um brinquedo novo em qualquer farmácia São Paulo de Maringá e região Cada brinquedo vale um cupom pra você concorrer a uma moto Honda Biz zero quilômetro Faça mais crianças felizes Quanto mais brinquedos você doar, mais cupons ganha Patrocínio Rede de Farmácia São Paulo Uma rede completa Veja regulamento em Maringá FM ponto com ponto BR Certificado de autorização CECAP número zero meia zero um zero sete doze barra dois mil e vinte Natal Maringá FM O nosso presente é você Feliz Natal Maringá FM ZYD três sete zero noventa e sete vírgula um megahertz Rádio Maringá FM limitada Maringá Paraná Uma emissora do Grupo Maringá de Comunicação Hoje é terça-feira oito de dezembro dois mil e vinte A mais ouvida de Maringá e região Feliz Natal Maringá FM É Natal Maringá Alegria no ar Natal Maringá FM Feliz Natal Maringá FM Feliz Natal Maringá FM A magia está no ar Abra um sorriso e cante bem alto É Natal na Maringá FM Feliz Natal Maringá FM Feliz Natal Maringá FM E aí